Fala seus novos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos lá falar de um outro filme chamado, olha esse filme aqui, eu não vou falar nada do filme, vou dar um apanhado bem geral dele e vou comentar sobre o filme, vocês tem que ver esse filme que é muito engraçado, chama Attack of the Giant Blur Finger, ou melhor, traduzindo, Ataque do Dedo Gigante Embaçado, é isso mesmo que você está falando, um dedo gigante embaçado, sabe quando fica com o blur e aqueles efeitos tudo embaçados, não dá pra ver, é isso mesmo que você está vendo, nossa esse filme é genial, já tem filmes assim nesse estilo, né, tipo Peneu Assassino, Ataque da Vagina Assassina, Vagina Dentada, Velocipastor, né, tem uns filmes assim nesse estilo aí, é de 2021, lançamento agora fresquinho, né, recomendo vocês a ver, porque eu vi aqui esse filme, eu ri muito, né, tem todos os clichês cheios de terror, gostosa, a perseguição, e o mais engraçado que é um dedo na frente da câmera, e o cara que fez o filme, digamos, que está gravando ali o filme, é o assassino, digamos assim, ele que fica botando o dedo na frente da câmera, e então traz as pessoas, o dedo aparece, a pessoa olha pra um lado, olha pro outro dedo, some, nossa, é muito engraçado esse filme, é piada, esse filme é uma piada, eu acho que, eu não sei se, eu espero que o cara que fez esse filme não quis fazer um gosto sério, né, porque é muito idiota, né, nossa, não tem nem sentido, o ataque do dedo gigante embaçado, nossa, olha aí, olha o nome do filme, cara, é muito engraçado esse filme, não tem muito o que falar desse filme, que é isso aí, o filme é isso aí, a premissa é um assassino que é um dedo embaçado, que ataca as pessoas pra matar, essa é a grande premissa do filme, muito engraçado de ver, nossa, eu, pô, eu vi o filme rindo, né, baseia um terror, eu vi o filme totalmente engraçado e rindo, eu não sei, eu não sei se foi uma premissa séria que esse diretor quis fazer, meu Deus do céu, ele errou feio, porque esse filme não tem nada de sério, o pneu assassino é um filme muito bom, apesar de ser nessa piada, que tudo pode ser assassino, né, eles fazem essa piada de que tudo pode ser assassino, independente do que seja, pode ser assassino também, então é uma piada que eles fizeram naquele filme, mas, mas é engraçado demais, né, um pneu, imagina um pneu assassino, um pneu levanta do nada no meio do deserto e começa a matar as pessoas, olha isso, aquele filme é engraçado também, né, então eu recomendo pra vocês verem aí o ataque do dedo gigante embaçado e dê sua opinião, por favor, no comentário desse vídeo, o que você achou desse filme, né, ou que você nunca mais vai ver um dedo embaçado e vai se sentir feliz na sua vida mais, que ele vai te perseguir e vai, não vai, não vai deixar você em paz, então é isso aí, não esqueça de se inscrever e deixe o seu like e tchau!